A história do projeto Baleia Jubarte e o Parque Nacional se misturam e se complementam. Nos anos 87, em expedição ao Parque Nacional, pesquisadores observaram as baleias do Barte nessas águas. Daí, em 98, nasceu o Ponto Fixo. Meu nome é Rafaela Souza, eu sou bióloga. Esse é meu segundo ano aqui no Instituto, trabalhando como coordenadora do Ponto Fixo. A gente tem duas metodologias para esse trabalho do Ponto Fixo. Os scans, que é para justamente ver essa distribuição, onde a gente faz uma varredura num raio de 5 milhas ao redor do arquipélago. E também a gente tem o focal, que a gente olha um grupo que está mais próximo do arquipélago para fazer um acompanhamento mais contínuo, onde a gente vai registrar todo tipo de comportamento, respiratório, todas as atividades que usam comportamentos aéreos. Um dos objetivos dos estudos realizados no Ponto Fixo lá em Abrolhos foi verificar de que forma as baleias reagiam à presença das embarcações, tanto de turismo quanto de pesquisa. E a gente viu que, principalmente para fêmeas com filhote, quando os barcos estavam numa distância entre 100 e 300 metros delas, havia uma forte alteração comportamental. Elas deixavam de descansar. E os filhotes, eles diminuíram o tempo de um comportamento que a gente acredita que esteja relacionado com a alimentação. Eu trabalho no Ponto Fixo. Corre desde o começo de julho a final de novembro para acompanhar toda toda essa temporada reprodutiva. A gente tem mais ou menos um horário que a gente já se programa para sair da Casa 2. Então a gente toma café, a gente pega geralmente água e algum alimento para trazer para o Ponto Fixo. Geralmente a gente faz o scan primeiro na manhã e depois, se tem algum animal perto, a gente faz o focal. O que foi muito legal ao longo desses anos todos, desses 21 anos do Ponto Fixo, é que sempre houve uma colaboração a equipe do parque com a equipe do Projeto Baleia Jubarte, com a equipe do Ponto Fixo. Lá em Abrolhos, a gente consegue ter uma visão geral da área do Parque Nacional inteiro. Então quando tinha alguma embarcação pesqueira fazendo atividade legal dentro do parque, a gente conseguia alertar os monitores ambientais. Então a gente fazia esse trabalho em conjunto. Vamos lá continuar com essa galera nova e o Ponto Fixo e tentar fazer a diferença para um mundo melhor para elas e para a gente também. E aí